Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem A ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curá-la Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curá-la Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Senhor Senhor Eu não posso perder A Tua presença Pai Vem nos inundar com a Tua presença Oh Deus Vem Senhor Queremos mais A Tua presença 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 Tua presença